E fala seus gamers, como vocês estão? Bom galera, me desculpem o atraso, mas é que ontem gente, foi meu aniversário E eu esqueci de gravar o vídeo, tá bom galera, avisando E galera, eu peço que todos vocês venham aqui no vídeo e me mandem um feliz aniversário Porque se eu receber, muito parabéns galera, hoje eu vou abrir uma live, tá bom? Hoje mesmo eu vou abrir uma live jogando algum jogo que tenha um mod, tá bom? De festa, de aniversário, pra gente comemorar o meu aniversário juntos, tá bom? Então vai ser muito épico, pode ser Granny, pode ser S-Screen, o jogo que eu achar, tá bom galera? E hoje é meu aniversário, tá bom galera? Quer dizer, ontem foi, né? Mas considerem como hoje, né? Porque eu tô meio atrasado E eu queria que vocês mandassem só um parabéns mesmo, pra eu ficar feliz, tá bom galera? Mas então, hoje de noite vai ter live, tá bom? Depende de vocês agora, tá bom? Se vocês querem, comentem aí se vocês querem, tá bom? Então foi isso, tchau vocês pra todos e valeu, fui!